Vamos à Michórdia de Temáticas nas manhãs da comercial com o Ricardo Aruz. Para ir a uma oferta MEU, traga amigos para o MEU e descubra quanto podem ganhar em meu.pt e neste Natal faça sucesso e ofereça o cartão Dá Presentes Continente. Saiba mais em www.continente.pt Respira fundo, Ricardo. Está-me de trânsito, não é? Estou pronto. Ok. Michórdia de Temáticas É mesmo uma Michórdia de Temáticas Oh, não há dúvida nenhuma Que se trata de uma Michórdia de Temáticas Então, bom dia! Bom dia! Bom dia e, meus amigos, eu chamo a vossa atenção para o seguinte problema. Neste momento, há desodorizantes que oferecem proteção durante 48 horas. Ok, e então? Isto levanta questões extremamente complexas. A sério? Isso é admirável. Tu identificas questões extremamente complexas onde os outros não veem absolutamente nada. Pois é, mas mesmo assim há quem insista em não perceber que eu sou muito mais do que uma cara bonita, Vasco. Então, mas qual é o problema dos desodorizantes que oferecem proteção durante 48 horas? Não estou a perceber. Oh, Wanda, eu vou lançar uma primeira questão para o debate. Quem compra este tipo de desodorizante é gente assiada ou é gente porca? Bom, em princípio, quem consome produtos de higiene é gente assiada, não é? Exato, exato. Sossegado, porque julgo estar na presença de um indivíduo que é assiado. Mas a verdade é que com estes desodorizantes, essa pessoa pode estar sem tomar banho há 47 horas e meia. Olha, então e o que é que o cidadão pode fazer? Oh, Wanda, isto tem que ser resolvido com medidas de fundo. Não são as pessoas isoladamente que vão resolver o problema. Isto tem de haver, a minha proposta é esta. É um organismo do Estado que combata esta badalhoquice encapotada. Esta quê? Badalhoquice encapotada, Vasco. Não há outras pessoas. Não é isso? É isso. E como é que se pode combater isso? Através de fiscais que cheirem pessoas. Boa ideia, sim. E detetem quem é que não tomando banho anda a cheirar como se tivesse tomado. Têm de ser profissionais altamente especializados. Provavelmente oriundo da área dos vinhos ou dos perfumes, portanto, enologia. Porque tem que ser gente treinada para distinguir fragrâncias. Quem fosse apanhado não podia comprar mais desodorizantes daqueles. Mas olha, por que não abolir completamente a venda destes desodorizantes que protegem durante 48 horas? Porque uma pessoa pode comprar estes desodorizantes de boa fé. Eu compro, porque gosto de sentir que se for raptado durante 48 horas, mesmo assim estou impecável. Porque os raptores não costumam deixar fazer higiene pessoal. Ficas só atado a uma cadeira numa cave. Foi por ter acontecido quando foste? Não, nunca. Mas eu sei como é que é. Eu tenho visto como é que é e sei como é que é. E mesmo quando há ducha, não deve haver gel de banho, porque eles não compram. Não há um bandido que fique especificamente incumbido de garantir os produtos de higiene para o sequestrado. Por acaso é uma coisa que eles deviam melhorar. Mas estava um gel, talvez um esfoliantinho ou uma... E um bom shampoo neutro para todos os tipos de cabelo. Olha... Atenção, a não ser que eles se informem acerca do tipo de cabelo do sequestrado, com antecedência. Ou então compram lá vários para sequestrados de cabelos oleosos, cabelos secos, cabelos normais. Olha, mas porquê que tu queres estar impecável durante o sequestro? Epá, gosto de causar boa impressão, pá. Não faz sentido. Eu, se for raptado, quero tresandar, que é para os cães da polícia mexerarem mais depressa. Isso não funciona assim, pá. Os cães da polícia vão à procura do teu cheiro, não é de mau cheiro. Neste caso é igual. E... Epá, eu não admitia. Bom, não me façam falar sobre shampoo seco. Shampoo seco. Ah, lavei a cabeça. Não, não, espalhaste pó. Espalhaste aí pó. Isto é verdade. É, 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 é... Outro escândalo. Mistórdia de temáticas. Os assuntos que interessam-nos. É mesmo uma mistórdia de temáticas. Oh, não há dúvida nenhuma que se trata de uma mistórdia de temáticas. Uma oferta Mel. Traga amigos para o Mel e descubra o quanto podem ganhar em mel.pt. E neste Natal faça sucesso e ofereça o cartão Dá Presentes Continente. Saiba mais em www.continente.pt.